Fala galera, beleza? Eu Anderson Rocha na área. Hoje eu vou falar sobre o rulo de 5 notas. A base do rulo de 5 notas é apenas 3 notas, tá? Então... 3 notas. Essas primeiras 2 notas nós vamos dobrar. Então elas vão ser 4 notas e a última que é a 5ª, ó. 5 notas. Vou fazer mais rápido. 5 notas. Essa é a base do rulo de 5 notas. O rulo de 9 notas, nós vamos tocar a base com 5 notas. As 4 primeiras serão semi-colcheias. As 4 primeiras são semi-colcheias, sendo que nós vamos dobrar. Então vão dar 8 notas. 8 notas, 2 para cada nota. E a última nota que seria a 5, que é a 5, vai ser a 9ª nota. Então as 5 notas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dobrando. 2, 3, 4, 5. Rulo de 9. Então, essa é a base dos rulos, né? Então o rulo de 5 e o rulo de 9 notas. 5, 9. Beleza, pessoal? Obrigado. Valeu! Obrigado.